Oi pessoal, tudo bem? Tudo belezinha aí? No vídeo de hoje vocês vão passar o dia comigo E assim gente, hoje eu tenho que estudar pra prova Porque amanhã eu tenho prova de física, de biologia e de filosofia Tá feia a coisa E a gente também precisa decorar nossa casa de Halloween Então pode ser que a gente vá lá na loja de festas pra dar uma olhada nas decorações E depois eu mostro pra vocês as decorações que a gente tem aqui em casa Mas antes de começar o vídeo já vão deixando muitos likes e se inscrevendo no canal aqui embaixo Então vamos lá Bom gente, eu acabei de chegar em casa, tava na escola né E agora eu vou almoçar Guilherme, o que você comprou pra gente comer? Sushi Sushi Eu pensei em você Aham, aham, tá Ó gente, comprou esse sushi aqui Hum, o que é isso? Isca de frango, de peixe né E de tilata E hot rolls Gente, uma delícia Então agora a gente vai comer E aí depois eu vou começar isso tudo lá Pessoal, eu acabei de almoçar E agora eu subi aqui pro meu quarto Já troquei de roupa Coloquei aqui um moletom Gente, eu adoro esse tempo Tá friozinho e tá nublado Tá nublado, tá vendo gente? Eu não gosto tanto do dia nublado Mas esse friozinho tá uma delícia Aí eu coloquei aqui um moletom bem quentinho Tirei o uniforme né Porque ninguém merece ficar o dia inteiro de uniforme Já coloquei aqui o meu óculos Porque daqui a pouco eu vou começar a estudar E eu já peguei aqui o meu caderno O meu estojo E a minha pasta Porque aqui estão as listas de exercício E eu tenho que fazer Gente, eu não sei se tem lista de filosofia Mas eu sei que pelo menos duas listas eu vou ter que fazer Vou organizar aqui as minhas coisas E eu já começo a estudar Eu acho que eu vou estudar primeiro pra física Porque é uma matéria que eu tenho mais dificuldade Então eu vou estudar ela primeiro E olha só Eu já até arrumei aqui a minha cama, gente E dei uma organizada aqui desse lado Porque pra estudar Eu gosto de deixar as coisas organizadinhas Que eu acho que eu foco mais Sentei aqui pra poder fazer a minha lista Vou começar com a de biologia Porque é a que dá mais trabalho Aí, gente O que eu faço Aqui atrás tem todos os temas Que são muitos Aí o primeiro título é Plantas com sementes e frutos E aí depois é Angiospermas Aí eu coloco tipo Como se fossem os dois títulos principais E eu vou grifando Conforme eu vou terminando de escrever cada tópico E aí, gente Eu faço assim pra ficar mais fácil Aí eu pego Da apostila Do meu caderno E às vezes alguma coisa da internet também Pra fazer o resumo Mas na apostila tem os tópicos direito Então vou pegar lá a apostila Pra ver se nesse conteúdo também tem, gente Porque no outro tinho Espero que esse também tenha Pra ficar mais fácil Facilitar a minha vida Gente, eu só fico reclamando São quase quatro horas agora E eu não fiz nada ainda Então eu vou fazer agora Eu tenho certeza que eu vou ficar até tarde Fazendo essas coisas Eu só me estresso com isso, gente Meu Deus do céu Hashtag chega férias Pelo amor de Deus Gente, eu tô acabada Agora são 8h46 Sim, gente 8h46 E aí, gente Fiz uma pausa Depois que eu terminei A minha lista de biologia Aliás, eu vou mostrar Ela aqui pra vocês, gente Ficou assim Aí precisei usar mais uma folha Então eu fiz aqui E biologia eu faço verde Aquele tom de verde Então vocês viram Que tá tudo verdinho E a minha de física Eu acabei de acabar Ficou assim Mais simples E eu ainda vou terminar De estudar pra física E já são 8h47 E eu não tomei banho Não jantei Então eu vou jantar agora E, gente Eu tô com tanta dor de cabeça Eu acho que é por causa Dessa luz também Que eu coloquei aqui Nossa, gente A minha cabeça Tá dando muito Agora eu vou descer lá Pra jantar E depois eu vou subir Pra tomar banho E vou continuar estudando, gente Gente, olha que saudável A nossa janta Nuggets Kibe Aqui tem bolinho de carne Tem mais kibe lá E é isso E aí, Guilherme Você adora, né? Uma besteira Gente, simplesmente Parecer com a maior cara de sono Porque eu já tava deitada E esqueci de gravar pra vocês Eu tomei banho, gente Coloquei aqui o meu pijama E eu terminei de fazer as minhas coisas Eu tava editando um videozinho Que eu precisava enviar Eu terminei agora há pouco E agora são quase meia noite Deixa eu ver o que era o sonho, gente São 11h55 E, gente, eu tô dormindo tarde Porque dia de prova Na semana de prova É um caos Eu sempre durmo tarde E eu vou continuar mostrando O meu dia amanhã pra vocês Porque lembra que eu tinha falado Pra vocês do Halloween? Então, hoje não deu pra ver nada disso Porque eu tava estudando pra prova Aí a gente vai ver isso amanhã E eu vou mostrar pra vocês Vou dormir aqui Descansar E amanhã eu volto Beijo Oi, pessoal Hoje é outro dia E lembra que ontem eu falei pra vocês Que eu ia ver hoje A minha fantasia do Halloween? Enfim, gente A gente tá indo lá na loja de fantasia E vamos ver se eu vou achar A fantasia que eu quero Porque eu tava pensando em usar A fantasia de chapeuzinho vermelho E eu achei muito legal Só que eu não sei se vai ter A roupa lá na loja Então a gente vai ver E eu vou mostrar pra vocês E também mostro se eu achar mais alguma coisa legal Gente, tô aqui na loja Vou experimentar essa da Alice Já fui outra ideia, né? Essa de marinheiro E essa de chapeuzinho vermelho Que foi a ideia que eu vi Depois eu mostro mais pra vocês também Dos acessórios que tem aqui na loja A da Alice ficou assim O que vocês acharam, gente? Eu não gostei muito, não Gente, essa daqui é a da chapeuzinho vermelho E eu não gostei muito Porque a capa é meio curta, tá vendo, gente? Então assim, eu não sei O que vocês acham? Essa daqui é a de marinheiro De todas as que eu provei Essa que eu mais gostei Mas eu não achei muito Halloween, gente Então eu acho que eu não vou levar Essa daqui também, não Mas eu achei ela bem bonita No carnaval A gente pode pensar nela Duas horas depois Fomos embora daquela outra loja E agora a gente vai em outra loja Na verdade, a gente acabou de chegar aqui E nessa loja tem mais decorações E aí a gente vai dar uma olhadinha nas coisas E eu já comprei a minha fantasia Esterega ali Eu comprei a minha fantasia Mas eu não mostrei ainda pra vocês Depois eu mostro E olha como o céu tá lindo ali atrás Gente, olha o quanto de coisa que tem aqui Olha assim, Flávio, que legal Olha o tamanho desse negócio Gente Ai, isso é muito legal Do Pânico, gente Eu amo esse filme, eu amo Tem da Bruxa Nossa, que feia que ela é Ai, que nojo Ela tem um monte de verruga Que nojo Ela tem um monte de verruga Olha de abóbora Mas não cabe nada aqui, gente Não cabe nada Ai, que feio Ai, eu tenho medo dessas coisas Pode falar, meu filho Olha lá É ela Olha lá Ai, que medo Medo, né? Gente, vamos experimentar uma máscara Olha essa É de látex? Gente Ai, que medo Ai, que medo Ai, parece um criminoso Nossa Parece um criminoso Nossa, dá pra enxergar quase nada Ai, aqui tem uns infláveis, ó Esses assim, eu acho bonitinhos Não, olha Olha de abóbora Olha de abóbora Aqueles ali Eu já não gosto Mais um aqui, ó Ai, que horror Ai, que feio Olha essas Nossa, sufoca essas máscaras Me desprecorde É que é de borracha Ai, olha essa Nossa Ai, gente, que feio Gente, agora eu vou pôr uma máscara Qual você vai colocar? Essa daqui Ah, gracinha Guilherme, tem que me dar até das máscaras, gente Vê se pode uma coisa dessa Deixa eu ver Credo, nossa, você é feio, hein? Olha, essa é muito feia Credo Gente, nessa estante aqui Só tem doce de Halloween E aqui tem Fine De Halloween E É paçoquinha É paçoquinha de abóbora De abóbora Que legal E deixa a língua azul É sabor de doce de leite Gente, que loucura Gente, que loucura Ai, que bonitinha Ai, gente, muito fofo De aranha de Halloween Ali tem os marshmallows, gente Eu amei esse marshmallow de abóbora E tem também o marshmallow de caixão, gente Muito legal E ai, ó Tem chiclete de olho Filoco de abóbora Gente, tem muita coisa gostosa E a gente tá pegando aqui uns doces pra colocar lá Pra dar pras pessoas quando forem pedir doce em casa Pessoal, a gente pegou alguns doces E ai eu tive uma super ideia De comprar um TNT E pegar uma tinta vermelha E tipo, meio que colocar assim a mão Como se fosse sangue, sabe? Como se fosse uma mão assim de sangue Tipo, sangue escorrendo, gente Vai ficar muito legal Ai eu vim aqui pra pegar o TNT E depois eu mostro pra vocês o que a gente comprou Acabei de chegar em casa E, gente, eu estou acabada Porque eu fiquei de tarde hoje na escola Então eu já tô cansada E a gente chegou Agora são quase sete horas da noite E aqui tá a minha fantasia de Halloween Mas eu ainda não vou mostrar ela pra vocês Eu vou tomar banho agora E depois eu mostro a minha fantasia, gente E eu tenho prova Então eu tenho que estudar Eu tenho que estudar pra química e inglês Eu não me preocupei tanto Porque não são matérias que eu tenho tanta dificuldade Mas eu tenho que fazer as listas, gente Eu vou tomar banho E já vou começar a fazer Já tomei banho E a minha mãe foi lá na feira do condomínio Que teve aqui, né, gente E comprou pastel pra mim Trouxe caldo de cana também Gente, olha que delícia Eu amo caldo de cana E amo pastel Então vou comer agora E depois eu vou continuar fazendo a minha lista de química Que eu já tô fazendo Depois eu mostro pra vocês como tá ficando Pessoal, vou mostrar pra vocês o que a gente comprou Lá na loja de festa A minha mãe comprou essas duas cestinhas aqui de Halloween Essa preta e essa laranja São muito bonitinhas, né, gente? Parece uma teia de aranha A gente comprou esse marshmallow Que eu tinha mostrado lá pra vocês Da Fini E aí eu vou colocar em uma dessas cestinhas E a gente também comprou esses tubes da Fini Que são de Halloween também E eu vou colocar em outra cestinha E esses aqui vão ficar aqui em casa Porque os meus amigos no dia do Halloween Vão vim aqui pra minha casa Então esses aqui vão ficar aqui dentro E os outros doces que eu vou mostrar agora pra vocês A gente comprou pra dar nas sacolinhas de doces do Halloween Então, ó, aqui a gente comprou set belo Esse outro pirulito aqui Esse chiclete Que é de abóbora Esse outro chiclete aqui rosa Que também é de Halloween Ah, gente, esse daqui é o TNT que eu tinha falado pra vocês Lembra que eu vou fazer a toalha com as mãos assim? Como se fosse sangue? Então, gente, vou usar esse daqui E não vou tirar da sacola Mas ali tem um pacotão de geladinho E a gente vai colocar esses geladinhos num cooler E colocar lá na frente de casa E a gente vai deixar eles bem geladinhos E aí quando o pessoal, né, tiver pegando os doces Eles podem pegar E isso foi uma ideia muito legal que a gente teve Depois que teve o Halloween ano passado Porque teve uma moça que colocou E foi maravilhoso Porque eu tava tão cansada de andar o condomínio inteiro E aí aquele geladinho me salvou, gente Porque tava calor, hein? Gente, tô aqui fazendo a minha lista Agora eu tô fazendo a minha lista de inglês E é pra fazer uma tabela Então eu tô desenhando aqui a tabela A de química Cadê a minha de química, gente? Ah, tá aqui Olha só como ela tá E eu ainda preciso fazer os exercícios Porque a professora pediu alguns exercícios do conteúdo Então eu vou colocar lá Mas essa é uma lista que eu posso acabar na manhã Porque a prova de química é só na última aula E a de inglês é na primeira Então eu preciso terminar tudo de inglês Já são dez e cinco Então eu vou terminar de fazer isso aqui E depois eu volto pra conversar com vocês Porque eu preciso terminar isso logo Pessoal, eu terminei a minha lista E aqui dentro da sacola tá As coisas que eu comprei pra minha fantasia de Halloween Mas eu não vou mostrar agora Porque, gente, já tá tarde E eu vou dormir Amanhã quando eu chegar da escola Eu mostro pra vocês Ou seja, esse vlog Tá sendo um vlog Um super vlog, né? Um vlog de três dias Então assim Amanhã quando eu chegar da escola Eu vou mostrar pra vocês a minha fantasia Mas é isso, gente Até amanhã Oi, gente Voltei Hoje é outro dia E como eu falei pra vocês Eu queria finalizar o vídeo hoje Porque eu queria mostrar pra vocês Os itens que eu comprei Pra minha fantasia de Halloween E também A gente vai fazer os saquinhos de Halloween Lembra que eu falei pra vocês Que a gente comprou os doces? Mostrei os doces que a gente comprou Estão aqui E a gente vai colocar Nesses saquinhos aqui, ó Pra dar pras crianças A minha mãe também achou Esse pacote de bala de Halloween Então a gente vai colocar junto E eu acho que a minha mãe Tá animada pro Natal, gente Porque ela foi Lá no mercado E comprou isso aqui, ó Coisa de Natal Mãe A gente ainda tá no Halloween Ai, tá cheio vindo Você acalma Gente, imagina, ó Quando a gente for decorar Nossa casa pro Natal Eu vou mostrar pra vocês Porque a minha mãe Ela adora, né? Ela adora decorar Enfim, gente Agora eu vou subir Pro meu quarto Pra poder estudar, né? Porque hoje é mais um dia de prova Gente, não acaba nunca, né? Parece essas provas E eu vou mostrar pra vocês As peças que eu comprei Pra minha fantasia Que assim, eu não vou vestir elas Porque eu não quero dar um spoiler Tão grande Eu quero que vocês tenham uma surpresa Quando eu usar Mas eu vou mostrar pra vocês já Sobre o que é a fantasia E também o que eu comprei Pessoal, vou mostrar pra vocês Como ficou a decoração da nossa casa A minha mãe tava decorando com o Gui Enquanto eu tava estudando E aí ela colocou o inflável de abóbora aqui Esse daqui a gente já tinha Ela comprou ano passado E, gente, ele é até que grandinho, né? Olha Aí tem essa campainha aqui Que ela faz isso Que é de bruxa Tem essa plaquinha Que tá escrito Happy Halloween Aí a gente tinha esse negócio Que a gente comprou ano passado Mas ele tá bem borocochão, né, gente? Que ele tá tipo só ali Aí eu tinha visto um outro negócio Muito mais legal Que a gente vai colocar E a gente vai comprar ainda Que é tipo um pano Que vem assim, gente Depois vocês vão entender Depois eu mostro Aqui tem essa caveira improvisada Que a minha mãe fez ano passado Que ela pegou um TNT, gente Pegou esse potinho assim de caveira E aí ela fez isso aqui, gente Uma decoração pela minha mãe Ó, até piscou a luz Vocês viram, né? Aqui tem essa abóbora E lá na frente Tem um outro inflável Que a minha mãe comprou Só que, gente, tá chovendo Eu vou tentar ir lá Pra mostrar pra vocês E aqui nas plantas Ela colocou teia de aranha Eu acho que a gente Vai ter que comprar mais, né? Pra colocar aqui do lado E tudo mais Mas ficou muito legal, né, gente? Ó, aqui tem um bonequinho Aqui na frente Ó, um inflável Ele é bem grandão, ó É maior do que eu A cabeça dele ali, ó Aí aqui tem uns fantasminhas Aqui tem um Acho que é um morcego de esqueleto Esses fantasminhas acendem Aqui a luzinha, ó Dá pra deixar assim Ou dá pra deixar só aces Ai, tá chovendo Ali tem uma fantasma na porta Ah, eu? E aqui tem um negócio Aqui tem uma camisa Ah, ficou bonita, vai Pessoal, essas foram as coisas Que eu comprei Pra minha fantasia de Halloween Isso daqui é uma capa, gente Então dá pra vocês perceberem Que eu vou de chapéuzinho vermelho No Halloween Aí eu comprei essa saia aqui Que aqui embaixo tem tipo Parece um setinho assim E eu vou colocar a saia Com uma blusinha por cima E a capa E aí eu comprei essa meinha Que ela fica tipo assim, ó Tipo assim, só que o lacinho dessa É vermelho Pra combinar com a capa E comprei sangue falso também Que eu não achei o meu aqui em casa Então eu comprei Porque toda fantasia de Halloween Precisa de sangue falso, né, gente? Mas no dia que eu gravar Sobre o meu Halloween, né? Que eu gravar a festa de Halloween Que vai ter aqui no meu condomínio E eu vou usar a fantasia Aí eu mostro pra vocês como ela ficou Tô imaginando, né? Já tô pensando na maquiagem Que eu vou fazer Tô pensando aqui Mas enfim, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Desse vlog Super aleatório Mas assim, gente Bem completo Porque teve de tudo Estudo pra prova Procurar a fantasia de Halloween Fazer saquinho de doce de Halloween Gente, teve tudo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem muitos likes Clicando no joinha aqui embaixo Se inscrevam no canal Clicando no botãozinho vermelho E ativem as notificações Clicando no sininho Não se esqueçam de ir lá no meu Instagram E no meu TikTok Que é Luisa Vinco Que vai estar aqui na tela E na descrição do vídeo Um beijo E tchau 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 Tchau